Olá, amigos e amigas. Vamos meditar sobre o evangelho de hoje, que está no evangelho de São Marcos, capítulo 18 até o capítulo 27. Vamos à leitura do evangelho, que diz assim. Então os saduceus que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo, Mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher, e não deixasse filho, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência ao seu irmão. Ora, havia sete irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência, e o segundo também a tomou e morreu e nem esse deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os sete, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando o ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os setes a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes, Porventura, não errais vós em razão de não saberdes as escrituras nem o poder de Deus? Porquanto, quando o ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tens lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo, Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Essa é a palavra de salvação. Vamos meditar sobre essa palavra. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, o Saduceus era uma classe que surgiu no século II a.C. Pertensia à aristocracia sacerdotal. E, apesar de aceitarem os cinco primeiros livros, o Pentateuco, eles não acreditavam na ressurreição. Por isso, no intuito de fazer a ressurreição parecer absurda, fizeram essa pergunta referente a quem iria pertencer na ressurreição a mulher que havia pertencido a sete maridos diferentes. Eles tinham uma ideia que a mulher era uma propriedade e, se houvesse ressurreição, deveria continuar assim, demonstrando um total desconhecimento das escrituras. Mas Jesus acusa os saduceus de estarem enganados, por não conhecerem as escrituras nem o poder de Deus. Isso nos lembra da importância de estudar a palavra de Deus e de confiar no seu poder. Jesus explica que, na ressurreição, as pessoas não se casam nem se darão em casamento, mas são como os anjos do céu. Isso sugere que a vida após a morte será diferente da vida terrena. Esse trecho nos chama a refletir sobre a nossa fé na ressurreição e na vida eterna. Ele nos desafia a aprofundar o nosso conhecimento das escrituras e a confiar no poder de Deus que nos garante uma vida além desta, onde seremos transformados e viveremos na sua presença. Ao meditar sobre essa passagem, somos convidados a renovar nossa esperança na ressurreição, e a viver como a perspectiva da eternidade em nossos corações. Amém! Graças a Deus! Que palavra maravilhosa! Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, a palavra diz que nós precisamos ter gosto pela Tua palavra, precisamos buscar na Tua palavra as respostas que precisamos do passado, do presente e até mesmo do futuro. O futuro nós sabemos que está nas mãos do Senhor, mas nós sabemos que se entregarmos o nosso presente ao Senhor e confiarmos na Tua palavra que é o próprio Deus que fala e o Espírito Santo revela o nosso coração, nós viveremos, meu Deus, conforme a Tua vontade. porque nós não sabemos, meu Deus, o que irá acontecer daqui a um minuto, dez minutos, uma hora, amanhã, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Em Tuas mãos, oh Pai, nós entregamos a nossa vida, nosso caminhar, nossa mente e nosso coração. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fortalecer e crer cada vez mais que a Tua palavra é viva e eficaz e está presente à nossa disposição neste livro, Senhor Deus. Que precisamos buscar aqui as respostas que precisamos para as nossas dúvidas, para a nossa vida, para vivermos caminhando rumo ao Teu reino, Senhor Deus, que também é nosso. Muito obrigado, Jesus, pelo Seu amor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. E agradecemos, amém, aleluia, graças a Deus. Se você gostou dessa palavra, comente aí, curta e compartilhe com alguém que você gostaria. Deus te abençoe, um abraço.